Hoje gostaria de bater um bate-papo com vocês sobre a incoerência das ordens e das mecânicas de lançamento da Tecente Algumas coisas que não fazem sentido para o meta evoluir Vocês não entenderam o que que tá acontecendo de errado com a Tecente? Então vamos bater um pouquinho de papo sobre isso Sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nexanxia Awakening Então vai ser um bit mais de bate-papo, explanar algumas ideias minhas aqui E gostaria de compartilhar com vocês e vocês podem complementar aí também Abrindo aí nos comentários algumas discussões Então, para o mês de outubro e para o mês de novembro nós já temos aí os próximos CR e os próximos personagens Está errado a ordem de lançamento Para uma análise do meta, o que que a gente tem expectativa com o meta? Que todo personagem novo venha fazer um burburinho, um tumulto aí e movimentar o meta Até mesmo tirando personagens recentes a sair para incluir novos personagens E não está acontecendo isso de acordo com as propostas que a própria Tecente está desenvolvendo os personagens Agora a culpa não é da GT, a culpa é da Tecente Então, o que que acontece? Nós teremos aí então, em breve, a chegada aí no Metagame Vamos ver se vai acontecer isso O Acheronte, e qual que é a proposta do Acheronte? Enfraquecer as builds de controle vulgo Serafino, vulgo Formação de Gelo Que são as builds controle mais OP hoje e um pouquinho aí de Iax O que que acontece? A ordem de lançamento do Acheronte, ele deveria ser de combater um personagem controle E quem que é o personagem controle que vai ser lançado? O Camus Sapuri E o Camus Sapuri vai ser lançado quem? Depois Então, olha só como a mecânica seria diferente Tá, o Acheronte não vai ser um personagem meta, óbvio né? Mas faz de conta que se ele fosse um personagem relevante aí O que que acontece? O Camus Sapuri, ele deveria vir em outubro A galera ter aí aquela subida, né? Da build de gelo, da build de congelamento E em novembro ou dezembro, independente Chegaria o Acheronte para enfraquecer a build de gelo Assim, o hype da build de gelo diminuísse E aí iria entrar o counter da build de gelo, no caso vulgo o Acheronte E aí teríamos a mudança do meta A repaginada de alguns personagens que iriam sair Para serem incluídos outros Esse é o objetivo na hora que lança alguns personagens E isso, como vocês puderam ver Já está errado nos próprios lançamentos da GT Né? Do GT não Da T-Cent E ainda, a gente vai pegar aqui o outra vibe, né? Que o Camus Sapuri vai vir em novembro Agora do CRs Vamos receber esse mês aí O nosso Centauro O Centauro que é um personagem Que veio aí com a proposta De enfraquecer os personagens gastadores de energia E também com a proposta de não aparecer aqui Enquanto eu estou procurando Beleza, ele está do lado da Maiura Uma ótima personagem também O Gestalt, ele tem essa vantagem Enquanto é gastador de energia E quem que é o próximo CR Que vai vir? A própria Comandante Pandora Que é uma personagem top tier De gastar energia aqui do game E só para vocês verem Fazendo essa análise rapidinho A gente vê a incoerência O lançamento correto da Comandante Pandora Deveria ser agora em outubro Para a Comandante Pandora Ela dá aquela reinada de aproximadamente um mês Sem mais um counter no meta, né? Porque o Gestalt vai ser um empecilho Para a nossa Comandante Pandora E aí ela reinaria Chegaria o Gestalt, teria aquele delay Da galera começar a despertar o Gestalt Para aí incomodar Pandora E aí fazer com que a galera Consiga jogar com a Comandante Pandora Por algum tempo E quando lançasse o Gestalt Ele teria aí a sua Ascensão mediana, né? Do Aeros Galácticos Ela iria cair um pouquinho Para o Gestalt Levantar um tiquinho E aí viríamos o movimento Do meta novamente Tirando o personagem Para entrar personagens novos E não ficar sempre aquela mesmice De vários personagens Que são lançados E o meta não muda O meta mudou Graças ao Alon Mas O Kaiser Kaiser não é isso O Kaiser O Radag Sangue Divino Eles não mudaram o meta Foram os meses Com os mesmos personagens O Aldebaran Divino O Dooku Divino Foram os CRs Que não impactaram no meta O meta ficou dois, três meses Praticamente igual Até a chegada do Alon Que trouxe aí Uma mudança A build Tapinha mudou Trouxe de novo o Sukiô E também O Shuro Divino Para a build Tapinha, né? Tivemos aí Um enfraquecimento Do Thanatos E da Seraphina Então Deu uma mudança aí No meta o Alon Demorou dois meses Com quatro lançamentos Contando com Unidade Nova E Unidade Quando Despertar da Armadura Demorou E agora Eu estou com um hype legal Para o Kamosapuri Estou com um hype legal Para o Comandante Pandora E para o Gestalt O Gestalt Acheronte não Então Eles tem sim O potencial Para mudar o meta Mas eu acho que já veio errado Então O Acheronte Como ele não iria mudar a meta Com o Kamosapuri mesmo Também com o Kamosapuri Vai chegar Meio que intacto A menos que chegue um Kauta Aí para dezembro Mas nos CRs A Comandante Pandora Poderia brilhar Muito mais Agora Do que Quando a Comandante Pandora Entrasse para o meta Já tivesse A galera já Despertando O Gestalt Ou já desperta o Gestalt Incomodando E enfraquecendo Ela também Ah eu vi que o inimigo Tem uma Comandante Pandora Pum Só com lá Um Gestalt Para tentar Neutralizar A Comandante Pandora Embora A Comandante Pandora Vai ganhar O seu Shield Extra Com a sua Despertada Armadura O Gestalt Também tem um aumento De dano Na sua Despertada Armadura Então Vai ter aquela coisa Conflitante Que talvez não mude Tanto é A situação deles Sem estar Despertada Armadura Igual é hoje Que a gente consegue Calterar A Comandante Pandora Se o dano For legal Do Gestalt E não tiver Algum Redutor De dano Para A Comandante Pandora Além disso Eu gostaria De mostrar Para vocês Como que está Aqui o hype Dessas 4 unidades No ranqueamento Aqui do servidor chinês O que que acontece A Comandante Pandora Ainda Ela Meio que não está Despertada ainda Então Fica difícil Falar Da Comandante Pandora Mas quando eu trazer Os vídeos Do Eros Galácticos Da Comandante Pandora Eu comento Um pouquinho mais Como que está O desempenho Dela Mas aqui É sem Comandante Pandora Né galera É De CR Uma coisa Que eu falei Essa semana Sobre expectativas Perdidas Dos resultados Da enquete Se você não viu Esse vídeo Apresentando Resultado da enquete Dos hype Do Acheronte Do Camus Sapuri E da Comandante Pandora Eu vou deixar Nos cards O Camus Divino No meu servidor Né Não é o servidor Mais antigo Né O meu servidor Ele está Em décimo lugar Então a gente vê Que a preferência Do Camus Divino Ainda é Superior ao Camus Sapuri Que só vai aparecer No vigésimo segundo Mas é uma colocação Bem da hora Ele está Do lado Aqui Da Artemis Isso aqui Não é uma referência Já que pega Todos os elos Né Então é do ouro Ao diamante Tá certo Mas a gente vê Que a taxa de adesão Do Camus Sapuri Está altíssima Embora eu comentei Com vocês Que o Camus Sapuri Ele está bem Mais ou menos Nos duelos galácticos Né No vídeo Vou deixar nos cards Como que foi A receptividade Do Camus Sapuri Mas ele está Bem escolhido Pelo menos Aqui no meu servidor Eu consigo encontrar Gameplays dele Quase todos os dias Aqui Quando eu procuro Tá E ele está Muito bem Posicionado Aqui em 22º lugar À frente De um Alone De um Shun Divino De um Albafka Olha em quem Ele está na frente Outro personagem Aqui Que deu uma queda É o Camus Clássico Né Que vai aparecer Aqui no 45 Com a adição Do Camus Sapuri E mais interesse No Camus Sapuri Por ser uma unidade Que oferece Muito mais Estratégias Que o Camus Clássico Acaba que o Camus Clássico Ele tente a cair Conforme os Jogadores Vão pegando Também O Camus Sapuri Se você gosta Do Dual Camus Esse Camus Ele vai ficar Obsoleto A menos que você Queira uma build De step Banir O meu Camus Sapuri Eu uso o Camus Clássico Da pra usar O Camus Clássico De step Tá ok Continuando Aqui o próximo É a Comandante Pandora Está em 49 E muito É por causa Que o CR Dela ainda É recente Então É um pouquinho Complicado A gente Falar aí Sobre o Comandante Pandora Mas ela Acredito Que tende A subir Com o desenvolvimento Do seu CR Também A galera Vai começar A despertar A armadura Dela E talvez Quando trazer A próxima Análise Aqui Dos ranqueamentos Dos mais utilizados Servidores Chinês Ela possa estar Entre os top 40 Pelo menos Acredito Que ela vai subir Mas Agora Sem o CR Ela está em 49 O próximo Aqui que a gente Vai ter É o Gestalt O Gestalt Está em 58 Isso é uma vantagem Para o Comandante Pandora Que mesmo o Gestalt Que muitos Que usam aqui Já devem ter Ele despertado Ele ainda É menos usado Do que a Comandante Pandora Então vai ter Várias lutas Que não vai ser Incomodado Pelo Gestalt Isso deve ser Refletido também No servidor global O que que acontece O Gestalt Ele não foi Uma unidade Muito hypada Muitos jogadores Não investiram nele E por essa falta De investimento A galera não vai Querer gastar Muitos livros No Gestalt Que é um personagem Relativamente caro Deve Será que tem 7 livros 2, 4, 5, 1 Não Tem que ocupar A última skill dele também Então ele é um personagem Relativamente caro Tem que refletir ainda Sobre os up skills Do Gestalt Para falar a verdade Eu ainda tenho que fazer Essa análise Mas enfim Mas ele é um personagem Que como é DPS Precisa de up skill alto Para causar dano Então isso aí É uma vantagem Para a nossa Comandante Pandora Que talvez Com a ascensão Da Comandante Pandora Alguns jogadores Podem utilizar mais O Gestalt O Milo Todo mundo tem Você começou a jogar Deu 10 tiros Apareceu o Milo Então o Milo Tem uma taxa de adesão Porque muita galera Do Ouro Do Platino Está usando o Milo Igual a Cate O Acheronte Muitos não pegaram o Acheronte Porque quiseram esquipar Só para vocês Terem essa noção Mas Acheronte De todos esses Aqui citados Desde CR Desde lançamentos Que a gente está comparando Com o Campo Sapuro E até mesmo o Alono Que foi o anterior Ele está muito abaixo Na preferência Sendo que o Alono Ainda era um personagem Muito mais caro De conseguir Ele é um EX Então A taxa de interesse Do Acheronte Está baixíssima mesmo Quem tiver condições De pegar o Acheronte Seria mais para fortalecer Vínculo Templo Vínculo para as próximas Unidades Que forem lançadas Espectro Mas Eficiência E taxa de adesão Do Acheronte Galera Não está hypada Então O motivo desse vídeo É isso Mostrar como que A Tencent Está aí Organizando Incorretamente Na minha avaliação No lançamento Dos personagens Deveria sim Lançar um personagem Top E o próximo Que deveria ser O anti-meta dele E não lançar O anti-meta Do próximo personagem Não faz muito sentido Isso Nem vende muito isso Se o Acheronte Tivesse lá Rodou Aquele remo Dele Todas as unidades Aliadas Ficam imune A controle O Kamsapuri Iria flopar Demais Entendeu O espírito Da coisa Deveria ser O Kamsapuri Primeiro Depois O Acheronte Só que Os últimos Os últimos Que eu postei De Duas Galácticas Valeu E fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri